É isso mesmo que você leu, eu comecei a ler na casa do Roberto Justus e neste vídeo você vai entender o porquê. Vou te contar como é que eu fui parar na casa dele e qual era a minha relação com a família Justus. Por essa ninguém esperava, né? Em mais de 20 anos, dando aula em cursinhos, pouquíssimas vezes eu falei disso em sala de aula, em redes sociais, nunca falei, então realmente é uma novidade. Você vai ficar comigo aqui até o final desse vídeo, porque literatura na casa do Roberto Justus é com o Alencar. Eu sou o professor Alencar Schroff e além da experiência em sala de aula, eu fiz também doutorado em literatura, então vocês devem imaginar como esse primeiro contato com as palavras, com a leitura, foi algo muito marcante, determinante na minha vida. Foi na verdade aí um divisor de águas. Você tá percebendo que aqui no meu canal até agora eu trouxe muito conteúdo, mas hoje eu vou falar um pouco mais de mim. Bora? Eu tive uma infância bem movimentada, pra falar a verdade. Nasci em Rio Fortuna, uma cidade bem pequenininha, no sul de Santa Catarina, tem em torno de 5 mil habitantes, só que ainda bebê eu fui embora pra São Paulo. Olha só, olha o contraste, olha o baque. Na verdade os meus pais já trabalhavam lá em São Paulo antes de eu nascer. Pra vocês terem uma ideia, meus pais tinham morado na casa da Nice, a primeira esposa do Roberto Carlos. O casal famoso aí já era separado na época. O meu pai era motorista, minha mãe uma espécie de governanta. Uma pena que tenham ficado poucas fotos naquele tempo. É que a foto também, né gente, não era uma coisa tão banal como é hoje. Sabe que a gente fala bastante dos retirantes nordestinos, que começaram a ir pra São Paulo no século passado. Só que aqui do sul do país, aqui de Santa Catarina, também muita gente foi, especialmente nos anos 70. Lá na minha região, no sul do estado, eu conheço vários casais, parentes, amigos, que foram pra lá trabalhar na casa de gente muito rica, muitas vezes famosa também, e trabalhavam como copeiros, passadeiras, motoristas, governantas, caseiros e assim por diante. Aí minha mãe engravidou em São Paulo, voltaram pra cá, pro sul, porque aí tinham ajuda também das avós que moravam aqui, e depois nós retornamos para a metrópole. Cara, uma muvuca. Depois quando eu tinha em torno de três aninhos, os meus pais começaram a trabalhar numa casa que não aceitava crianças. Aí precisei passar um tempo com a minha avó, que morava num sítio bem pequenininho, no interior de Rio Fortuna. Então você imagina, era o interior do interior. Era um sítio pequenininho, simples, mas muito bonito, muito aconchegante. Então você imagina, né? Eu saio lá de prédios, de cimento, pra viver entre plantações, gado. A minha melhor amiga, pra vocês terem uma ideia, era uma vaca. Eu lembro dela muito bem até hoje. Tá acompanhando? Tá entendendo aí a minha vida? E depois, obviamente, fui morar de novo com os meus pais em SP, como dizem. E um belo dia nós fomos parar onde? Na casa dele, do Roberto Justus. A minha mãe era cozinheira, meu pai era motorista, e era uma casa muito grande no bairro do Morumbi, que é um bairro nobre, lá da cidade. Quem passava assim pela frente, até hoje, na verdade é assim, né? Quem passa pela frente, não tem noção nem do tamanho da casa e nem do terreno, mas era gigante. Tinha até um sobradinho, só pra vocês terem uma ideia, onde moravam os empregados, era ali que a gente vivia. Cara, a casa tinha uma estrutura diferenciada. Assim, ó, sabe aquelas casas de revista? Era um conceito aberto, tinha uma sala de estar, assim, que era gigantesca, conjugada com uma sala de televisão, formava um L, e aí você tinha uma parede, assim, de vidro, que dava pra uma piscina, muito bonita, e um campo de futebol. Você imagina o que é ter um campo de futebol dentro do Morumbi? E eu lembro muito bem, modéstia à parte, gente, eu tenho uma memória que é incrível, eu lembro de cada coisa, assim, ó. Nessa sala de TV tinha uma escada, formato de caracol, que dava pra um quartinho, eu chamava de quarto secreto. Nesse quarto, esse quarto era o paraíso de qualquer criança, porque tinha muitos brinquedos. Eram os brinquedos do Ricardo, o filho mais velho aí do Roberto e da Sasha, que foi a primeira esposa dele. O Ricardo era um pouquinho mais novo do que eu. De vez em quando, o que eu fazia? Dava uma invadida, entrava, brincava um pouquinho, especialmente quando a família estava viajando, meus pais também diziam, não, pode brincar, mas cuidado, vai quebrar nada e tal. Era muito bonequinho, era muito carrinho, era casa, era castelo. Cara, era um paraíso, assim, né? Na época, a irmã do Ricardo não tinha nascido ainda, acho que ela estava prestes a nascer, a Fabiana. Dá uma olhada só nessa foto aqui, ó, do meu pai com ela. Essa foto foi tirada no campo de futebol ali que eu falei pra vocês. Hoje em dia, essa casa maravilhosa não pertence mais à família. Ela foi vendida pro consulado da República Tcheca, olha só. E que coincidência, eu sou descendente de tchecos por parte materna, meu bisavô veio de lá. Eu posso dizer pra vocês que eu tenho ótimas recordações deles, eles eram muito carinhosos comigo. Eu lembro que uma vez o Roberto me deu uma camiseta regata, azul, que tinha o meu nome estampado. Eram, assim, letras em alto relevo, meio brilhantes. Cara, eu achava aquilo fantástico. E eu lembro de ficar olhando ele falar, eu admirava bastante a comunicação dele. Será que por isso hoje eu também trabalho com comunicação? Será que ficou lá no meu subconsciente? Vai saber. Na real, na época, ele era publicitário. O Roberto foi publicitário quase toda a vida dele. Hoje em dia é que ele trabalha mais com investimentos, na verdade. E a publicidade tem tudo a ver com periódicos, jornais, revistas. E é aí que eu vou começar agora a falar sobre o texto. Sempre tinha revistas espalhadas pela casa. Quer dizer, sem bagunça, né, gente? Era uma casa organizada, limpa. Mas em cima das cômodas, em cima dos armários. Eu via, assim, algumas revistas, às vezes, quando eu parava, né? Ficava perambulando pela casa. E aí eu parava, dava uma olhadinha, via palavras, via imagens. Era tudo bastante assustador. Principalmente as palavras. Eram muito assustadoras pra mim. Assustadoras, ao mesmo tempo, atraentes. E eu ficava muito ligado também nas figuras, nas fotos, nos desenhos. E, na verdade, a gente sabe que revista, jornal é isso, né? É um mix de linguagens. Então você tem lá muita imagem, né? Misturada com as palavras. E se eu adorava essas duas linguagens? Imagina o que aconteceu quando eu encontrei histórias em quadrinhos naquele quarto secreto. Mas pensando bem, por que o Ricardo tinha histórias em quadrinhos? Se ele era mais novo do que eu ainda, então ele sabia ler muito menos. Enfim, o fato é que eu fiquei enlouquecido. Eu queria ficar grudado naquelas histórias em quadrinhos. Turma da Mônica, Recruta Zero, não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu ficava pedindo pra minha mãe, né? Pro meu pai, o que que tava escrito ali. Eu tentava dar um jeito de entender. O bom das histórias em quadrinhos é que, por causa das imagens, você meio que pode ir acompanhando a história, né? Sem entender direito o verbal. Eu lia do jeito que eu conseguia. Então, quando eu entrei na primeira série, eu já tava bem espertinho e com aquela gana de aprender. rapidamente me tornei íntimo das palavras, apesar de que elas ainda são meio assustadoras pra mim. A minha escola era pública, chamava Aristides de Castro, ficava lá no Itaim. Fica? Ela existe ainda, não faz muitos anos. Eu fui pra São Paulo e dei uma passadinha lá, até achei meu nome nos arquivos. Não sei se vocês sabem, mas eu sou fruto do ensino público e estudei a minha vida inteira em escolas estaduais. Quando eu tinha oito anos, aí nós viemos pra Santa Catarina pra morar em Joinville. O meu pai continuou um tempo ainda trabalhando pro Roberto Justus, aí ele vinha pra cá nos finais de semana. Muito tempo depois, olha só o que que aconteceu. Eu já adulto, trabalhando como professor, dando aula de literatura em cursinhos em Santa Catarina, fui dar aula em Blumenau e quem é que eu encontrei? Quem é que foi minha aluna lá? Ana Paula Zybert, que é a atual esposa do Roberto Justus. Pode uma coisa dessa, gente? Eu meio que liguei uma ponta da minha vida a outra, é uma coisa incrível. Eu fico muito antenado nessas coincidências, nesses sinais, vamos dizer assim, que a vida dá. Já sei o que vocês estão com vontade de me perguntar nesse exato momento. Eu ainda tenho contato com a família? Não mais. Eu converso com a Sasha, de vez em quando por redes sociais, aliás, se ela estiver assistindo a este vídeo, muito obrigado, ela me deu algumas informações, né? Algumas coisas se perdem na nossa memória. Ela me ajudou com algumas datas, alguns detalhes. Roberto, Ana, caso vocês um dia assistam, o meu carinho também pra vocês. E é isso, pessoal. Gostaram de saber? Que história, hein? Então esse foi o pontapé inicial pra eu começar a gostar da palavra impressa, um gosto que eu mantenho até hoje. Eu fui desenvolvendo, né? Com o passar dos anos, lá em Joinville, na adolescência, eu li Clarissa, o primeiro romance da literatura brasileira que eu li, do Érico Veríssimo, depois conheci o Machado de Assis, não desgrudei mais dele. Isso aí, né? A gente vai evoluindo. Bem que vocês podiam deixar pra mim aqui nos comentários, dos primeiros livros que vocês leram, das primeiras experiências que vocês tiveram, eu ficaria muito feliz. Valeu, gente. Um abraço. E aí